Na aula de hoje vamos falar sobre modo de mesclagem aqui no nosso Photoshop. Digamos que você tenha criado um degradê ou adicionado uma cor no seu documento, tá bom? Lembrando, quem vai definir a cor do seu documento é o plano de fundo que você vai pintar ou até mesmo o degradê que você vai colocar, tá bom? Quando a gente cria um documento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pintar esse documento na cor que a gente quer. Eu como criei um degradê na aula anterior, eu apenas vou vir aqui em arquivo, vou vir em abrir e vou pegar uma imagem que eu já tenho aqui. Vou pegar essa imagem, vou dar um abrir, você também poderia fazer no inserir, vou arrastar ela para baixo, destravar o cadeado, vou aplicar, vou dar um CTRL T, segurando SHIFT, vou aumentar essa imagem, vamos deixar ela mais ou menos aqui, bom, agora nós vamos estar utilizando os nossos modos de mesclagem, o nosso modo de mesclagem vai estar aqui logo acima de sua camada, nós temos os modos de mesclagem que são vários, nós temos a opacidade e temos também o presença, né? Que é diferente de opacidade, depois você vai testando aos poucos. No modo de mesclagem, o modo de mesclagem é dividido, primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção, cinco opções, sexta opção. São seis opções de modo de mesclagem para você estar testando. Nesse primeiro módulo, temos o segundo módulo, terceiro módulo, casacato é uma cor diferente, o quarto módulo, e o quinto módulo também. Eu vou deixar aqui em sobrepor, tendo deixado aqui em sobrepor, eu vou apenas diminuir um pouco a opacidade, e o meu modo de mesclagem, ele foi adicionado com sucesso. Eu apenas vou apagar a imagem que eu coloquei aqui, vou dar um ok, um não, o modo de mesclagem foi aplicado com sucesso. Lembrando que cada modo de mesclagem, nós temos umas barrinhas separando, e para cada um desses modos de mesclagem, ele está dentro de uma função. Olha aí, vamos começar com sobrepor, depois de sobrepor nos indireta, você vai ver que cada um vai te dar um efeito totalmente diferente dentro do modo de mesclagem.